Foda ficar atento para o barulhinho Ah! Ah! É foda mesmo. É um negócio bem feito, né? Oi, meu brother. Como vai você? Tô lupando sozinho aqui, mano. Meu Deus, o Specter vc, você deve falar que ele tava já indo fazer a espadinha. Nossa, olha que time tá ruxando forte pra caralho. E eu nem achei nenhum glifo ainda. Eu não tava com pressa aqui, não. Tava de boa. Não tem ideia de hardware, não, cara. Proceba. Vamos lá. Cai de novo aí, mano. Acho que eu já não consigo mais te enganchar, cara. Não consigo, consigo. Que foda. Vai ter uma dessa agora, eu acho. O que é que é que você está acontecendo? Essa build é uma coisa linda né mano, você vê que os caras tão dominando a partida completamente, então eles ruxaram, vem forte pra caralho de repente começa plau plau plau, cai um atrás do outro mano, os caras não tem o que fazer porque eles acham que tá fácil, mas essa build dificulta um pouco as coisas Ah, que roubo, eu acertei esse golpe de chicote Ah, toma no cu Ai que ódio, que vergonha, eu tentando teleportar vou ter que sair a pé Que vergonha Ah mano, seis ganchos tá ótimo, eu vou só procurar glifo, não vou fazer mais nada, eu vou andar Não vou nem usar essa porra de teleporte, eu quero o glifo, foda-se Termine o mapa aí mano Nossa mano, mas sério, sem eu tá manjando jogar com essa build, sem tá com a nurse, imagina esse time Você vê a velocidade que os caras fizeram gerador mano, nossa, que angústia Ah Uma bica nessa merda Tem um aqui também Seis ganchos tá ótimo Ah véi Eu queria quebrar, eu queria quebrar o bagulho aqui mano Ah, esses caras é foda Opa, achei que fosse ter O que, o que eu fiz? Eu vou enganchar mais alguém daqui a pouco Opa, opa, opa Agora que eu lembrei que eu só precisava de dois glifos, acabou já Eu já peguei, eu já peguei todos os glifos que eu precisava Eu podia enganchar mais alguém Opa 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 Caralho, achei o glifo pra cacete Tô meio madeirada Ui Eu tô errando muito Nada a ver isso aí Caralho, perdi o cara Nossa Quase cara Isso foi muito bonito Não, não foi tão bonito assim Porque eu errei Que saco Eu tô errando os glifos Droga Jogar bem Esse time é fudido, mano Você é louco Eu sou eu E aí Eu estou errando Eu sou eu Opa, opa, você quer ficar também, moça? O rapaz só ficou porque brincou, esse moço foi muito tonto, velho, muito tonto. Eu nem vi se eu fechei o Chile, nossa, olha o tanto de ponta por causa dos glifos, que da hora, 42 mil pontos básicos por causa dos glifos, 209 mil pontos, cara, eu acabei de gastar agora 800 mil pontos, tipo, faz pouco tempo mesmo, eu estou fazendo 200 mil pontos por partida. Toda partida está dando 200 mil pontos. E hoje eu bati meu recorde, né? Não sei se você estava vendo a hora que eu bati meu recorde. Eu fiz 256 mil pontos. Ponto pra caralho. O que você clipou, velho? Você clipou eu fazendo o blink errado lá, é? Deixa eu ver. Certeza que é isso. Ah, é um filho da puta, ele clipou eu fazendo os blink errado, mano. Ah, toma no cu. Ai, que ódio. Que vergonha. Aaaaaaaaaaaaaaaah